O dia das bruxas tá chegando e nesse dia o povo sempre gosta de jogar uns games de terror. Enquanto o vídeo de Fatal Frame não sai, nada melhor do que relembrar e descobrir algumas creepypastas e jogos EXE, não é mesmo? Todo mundo conhece, todo mundo ama um joguinho que buga todo o seu sistema e faz você gritar que nem uma garotinha. Então, pra esse vídeo eu organizei uma lista de creepypastas, jogos clássicos e novos projetos dessas pérolas do terror. Prepara a fralda aí, porque hoje é dia da gente se borrar todo de medo, então, vamos nessa! Essa lista ficou bem grande, então eu acabei dividindo ela em duas partes. Todos os jogos aí, hacks e animações, estão com os links originais na descrição e no comentário fixado, tá certo? E pra gente começar, nada melhor do que ir por aquele que foi o pioneiro dessas creepypastas malignas. Pokémon! Síndrome de Lavandertal! Essa creepypasta ficou conhecida por Síndrome de Lavandertal, pois segundo o criador dessa história, os sons das músicas na versão 1.0 de Pokémon Green, que ficou mais conhecido lá no Japão nos anos 90, carregariam batidas bineurais que afetariam o cérebro das crianças, mas não dos adultos. Isso criaria aí uma tendência nas crianças de acabar com a própria v**a assim que elas chegassem na cidade de Lavandertal. Entre alucinações, dores de cabeça, etc. Tudo isso ia fazendo com que a criança ficasse cada vez mais perturbada a ponto que ela não aguentasse mais. Queria que ela ganhou um pouco de força aí na internet, pois já haviam relatos de coisas assim desde o lançamento de Pokémon no Brasil. Os anos 90 era realmente uma terra sem lei e esse tipo de história era muito comum de se ouvir, principalmente das pessoas mais velhas contando aí pros mais novos pra dar aquela assustada básica. Como eu vivi nessa época, lembro-me de que diziam que uma criança japonesa havia se matado e o último game que ela havia jogado teria sido o tal do Pokémon. E aí acrescentaram ainda que o último lugar que ela teria visitado no jogo teria sido a tal de Lavandertal, a cidade da torre dos Pokémons mortos. Além disso, outras histórias se originaram dessa, como o Buried Alive e o White Hand, que seriam aparições fora da programação do jogo e que ganharam um espacinho aí em jogos fan-made. Pokémon Dark Creio que essa Creepypasta aí nasceu da anterior e segue a fórmula já muito bem conhecida de todos vocês. Alguém que consegue uma cópia pirata de um jogo e esse começa a se comportar de modo muito estranho. Pokémon Black é uma versão que nada tem a ver com o Pokémon Black e White de hoje em dia, tá? Segundo conta a história, uma pessoa foi procurar uns jogos baratos de Game Boy aí em uma dessas vendas de garagem que são comuns em outros países. Vasculhando uma vendinha, ele ou ela teria encontrado uma versão diferente de Pokémon que estava super barata, né? Quem não gosta de uma compra fácil, não é verdade? O vendedor diz que era do neto dele, mas como ele havia ido para a faculdade, acabou ficando para trás na mudança, né? E ele estava vendendo. A pessoa leva o jogo para casa, mas percebe algo de errado. Na tela de título não aparece nenhum Pokémon, que já dá um tom de arrepiar, né? Jogo que não se comporta como deveria se comportar, pelo menos para mim, já me arrepia todo, já. Você já começa com um Pokémon na sua pare, antes de ir lá para pegar o seu primeiro inicial lá, né? O Ghost. Esse fantasma só tem um ataque, que pode mandar os Pokémons e NPCs direto para a cova, tá? Você usa ele aí no NPC, fica uma lápide no lugar. No final do game, somos apresentados ao nosso personagem, mas agora bem mais velho. Bem velhão mesmo, ele tá idoso. Todos os NPCs que você matou ainda se encontram pelo caminho nas suas respectivas lápidas. E aí você tem que ir fazendo todo o caminho de volta até o seu quarto, lá no começo do jogo. Aí eu já tinha desistido, mano, porque... Por que pariu? O velho anda devagar demais, mano. Chegando lá, na tela, então, sons estranhos e distorcidos começam a passar aí e são mostradas todas as vítimas que você fez em Pokémons e treinadores. Então, o seu antigo Pokémon Ghost te chama para uma batalha, só que você não tem mais Pokémons, né? E claro que você perde e morre. Ele faleceu. O jogo reinicia e aí não aparece nem Pokémon e nem o Red, cara. Eu já tô todo borrado aqui, mano. Sério, essas creepypastas de Pokémon, cara, é fogo, mano. É fogo. Eu não sei porque eu tenho medo disso. Eu acho que eu tenho medo de jogo que não funciona direito. Deve ser isso, não é possível. Tem uma dúvida que eu vou deixar aqui. E aí, se alguém souber, posta nos comentários aí. Mas, será que dá pra passar todo o jogo sem usar o Ghost? E aí, se... Porque, assim, o jogo é... Praticamente todo o Pokémon da primeira geração, né? Será que se você não usar o Ghost tem outro final? Eu nunca tentei. Mas, se alguém souber, bota aí nos comentários, por favor. Lost Silver. Agora, a maldição chegou na segunda genza de Pokémons. Esse jogo conta a história de um treinador que cansou de trançar. De treinar Pokémons. E decidiu brincar de Bang & Jump, só que sem corda, né? Lá na torre da Sprouts. No começo ainda do jogo. O game narra toda a sua viagem pelo submundo. Com músicas e coisas aí macabras, né? Onde você avança por vários estágios. Que podem ser, tipo, vários estágios da morte. Como purgatório. E inferno. Ou sei lá eu. Onde os Pokémons mostram mensagens a cada estágio com os unknowns, né? E você até se encontra com outras pessoas como o Red. Essas mensagens, elas... Os unknowns, eles são letras do alfabeto, né? E aí... Toda vez que você avança um estágio desse jogo, esses unknowns são modificados. E você pode ler uma outra mensagem. Eu vou deixando aí, conforme o vídeo vai rolando, eu vou deixando aí a legenda, né? Não. Rolando até uma batalha entre o Red. Você com o Red usando o Pikachu e você é um Celebi todo cagado de sangue, né? E aí você usa uma habilidade que se chama Perish Song. Em três turnos todo mundo morre e é isso que acontece. Já aparece o Red aqui sem cabeça. Não que você já não tivesse morto, né? Mas agora parece que é pra valer mesmo. Você vira até um fantasmão aqui. E vai habitar aí as sepulturas do cemitério por toda a eternidade. Quando você sai do jogo, que é assim, pra mim, é o ápice da coisa, né? Aparece o R.I.P. Rest in peace, my friend. Existe aí uma versão nova dessa fanpage, né? Dessa creepypasta de Pokémon, onde você tem múltiplos finais, né? Você pode fazer vários finais aí, né? Dependendo do que você for fazendo. Ele contém novas sprites. Colocaram também uma outra creepypasta junto. Que era aquela onde você entrava em umas montanhas congeladas e os seus pokémons iam morrendo todos congelados. Tá bem legal essa versão nova. O link tá aí. Vão lá que se você não jogou esse Lost Silver aí, dá pra perder um tempinho pra ver como que é o jogo, tá? Corrupt Gold Corrupt Gold Esse aqui é bem simplesinho, mas eu acho que a proposta dele é bem legal, né? De todos os games, ele é o único que tem mais cara, assim, de RPG Maker. A história é bem interessante e favorece a exploração. Nesse game, a corrupção atacou os arquivos do jogo e cabe a você navegar por todo este mundo corrompido, encarando vários pokémons bugados até chegar no centro de tudo isso e dar um fim nesse pesadelo. Esse aqui é um dos poucos jogos aí que tem um final bom, vamos dizer assim, né? As coisas acabam bem pro Silver, no caso pro Gold, né? Sei lá, Silver, Gold, tanto faz. E não tem, assim, aquelas rodas mirabolantes e secretas, tá? É uma coisa bem mais linear, dá pra você... Bem amigável, tá? Vale a pena gastar um tempinho pra ver as bizarrices que o programador preparou aí pra gente. O Caquipe Dessa vez, é uma hack de Pokémon Yellow, onde o capeta vem em forma de Pikachu. Aqui, apesar do jogo parecer que funciona, tudo tá bagunça. Tem pedaços de sprites pra tudo que é lado, dados corrompidos, é uma bagunça sem fim. Entrando num centro Pokémon aqui, você vai encontrar uma Chanson com uma cara totalmente depressiva, assim, tipo, mano, tá horrível. O dia, a segunda-feira, o negócio tá brabo por aqui. Depois disso, aparece o Ucaquipe, né? Eu gostei da pronúncia desse Pokémon, Ucaquipe, Ucaquipe, que é o Pikachu virado nas 3 mil cruzes do satanás. Sinistro. A luta se desenrola, mas não tem esperança pra quem se encontra com essa entidade maligna. Muito disso, eu acho que nasceu pelos bugs que são possíveis visualizar na versão Yellow, né? Da introdução lá, que tem a carinha do Pikachu. Onde o mais comum é o Pikachu ficar sem olhos, ou eles ficarem deslocados aí pra algum canto. Eu, de novo, eu tenho muito medo de jogo que não funciona como devia funcionar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto